Eu nasci na rua Santa Ifigênia, tinha antigamente bairro Santa Ifigênia, hoje é centro, atravessava a ponte, era o bairro Santa Ifigênia, hoje atravessa a ponte é cidade mesmo, São Paulo cresceu de uma maneira. E São Paulo nesse tempo era um estado formidável de seguir, porque a poluição não existia, no bairro Santa Ifigênia a coisa mais importante era a igreja, sem contar a ponte, foi um acontecimento dos dois viatutos, Santa Ifigênia e o viatuto do Chá, e casas baixinhas, e devia ter, naquele tempo, São Paulo todo milhão e duzentos mil habitantes, milhão e duzentos mil habitantes. Rio de Janeiro tinha mais habitantes que São Paulo, tinha mais população, maior população que São Paulo. São Paulo era um lugar formidável, não sei, nascia aqui e gostava muito. Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.